Teu corpo Sem ter outro jeito a não ser recuar Pra no instante seguinte armar novo bote, atacar Teu corpo parece sempre envolvido Por algum campo de força Que me lança em estado de choque em mim Toda vez que eu tento te tocar Então eu paro, abatido, atordoado Sem ter outro jeito a não ser recuar Pra no instante seguinte armar novo bote, atacar Teu corpo parece sempre envolvido Por algum campo de força E talvez seja eu mesmo quem gera esta força Pra me defender Já pensou se num gesto puro e simples de amor Olhar no olhar e mão na mão Eu passasse os tesouros e o lixo que sou Pra as arcas do teu coração Já pensou se num gesto puro e simples de amor Olhar no olhar e mão na mão Eu passasse os tesouros e o lixo que sou Pra as arcas do teu coração Já pensou se num gesto puro e simples de amor Eu passasse os tesouros e o lixo que sou Pra as arcas do teu coração Já pensou se num gesto puro e simples de amor Já pensou se num gesto puro e simples de amor Já pensou se num gesto puro e simples de amor Olhando, olhando, olhando a mão Eu passasse os tesouros e o lixo que sou Pra as arcas do meu coração Olhando, olhando, olhando Eu passasse os tesouros e o lixo que sou Já pensou sobre um gesto puro e simples de amor Olhando, 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 olhando